Eu vou chamar a polícia, tá bom? Boa, tem o seguinte Eu vou chamar o Jota então Daí ó, dá a câmera aqui Eu vou chamar o Jota Nossa, dá a câmera aqui Eu vou chamar o Jota Aqui não tem mais perigo, né? Não, não tem, tá fechadão, eles não conseguem abrir Eu vou chamar o Jota E aí, com isso a polícia já deve tá chegando A gente vai chamar a polícia e... Que irmão rapaz, que irmão Sai fora ninguém, irmão Seguinte, ó Se vocês tocar no carro, eu vou falar bem a verdade, tá? Se vocês tocar no carro, a polícia já está vindo, tá bom? A polícia já tá vindo E vocês, além de ser... Beleza Fechou então Ô Boto, então tá só na perna Eu vou buscar o Jota e a polícia Não, relaxa Pegamos galera Pegamos cara, velho Pegamos Jota Pegamos Eu deixei as antennas cair aqui Que irmão Negociar o que? Seguinte, meu parceiro Tá passando mal Deixa eu ver a cara dele se tá passando mal mesmo Deixa eu olhar aí Não Não, vocês estão mentindo pra mim, mano Tira cada dia a grana Milão eu deixo vocês dar uma... A gente não quer sair A gente só quer se abrir um pouquinho pra entrar o ar A gente só quer se abrir um pouquinho pra entrar o ar Tem que dar um jeito de fugir, rapaziada Mano Rapaziada Vocês estão assistindo... Vocês estão vendo esse vídeo, mano Os moleque estavam comigo O Renato, o Boto, já levou ele Só tá eu aqui, mano Eu não sei porque, mano Só tá eu aqui, tá ligado? Dentro do conteúdo do Renato Garcia, velho Mano, eu não vou filmar o carro, mano O cara tá aqui atrás de mim, velho Com a capa da posta, tá ligado? E, mano Não dá pra ver nada aqui, velho E eu consegui um... Lumiar aqui, velho Mas não dá pra ver nada, rapaziada Mano, eu tô com muito medo Muito, muito medo, mano Muito medo mesmo, mano Muito Mano, já se passaram... Mano, acho que foram cinco horas que eu tô aqui dentro, velho Preso Já levaram os dois moleque Que estavam comigo Já levaram... Já levaram o moleque tá comigo, mano Mas só que eu... Eu creio, mano Que o meu comparsa, mano Nós é três Tá ligado? Nós é três Eu creio que o meu comparsa vai vir me resgatar, rapaziada Se vir, rapaziada Eu vou filmar tudo pra vocês, mano Porque, mano O Renato quer guerra, mano Então não vai ter guerra agora, rapaziada Essa parada do conteúdo tá ficando séria, mano Na moral Mano, levou o meu comparsa não sei pra onde, velho O Renato pegou ele, mas o Boto Já faz horas, mano Eu achei que ele ia pegar eu também E eu tô aqui dentro, mano Esperando O que que vai acontecer comigo? Não tô ouvindo mais nada lá fora, mano Tô ouvindo nada, 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 velho O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu, será? O que que eles tão tramando a rapaziada contra mim, velho? O que que eles vão fazer comigo, mano? Não sei O que que eles vão fazer comigo? Não sei, mano Não sei, mano Não sei, na moral Mas fique ligado, mano Eu vou gravar tudo pra vocês Eu juro que eu vou gravar tudo, velho Eles pegaram a nossa GoPro Mas os celulares não sacaram que nós tava de celular Eles acharam que nós tava de GoPro, velho Só de GoPro Porque, mano, os caras só gravam de câmera, né, velho? Esquece o celular, mano Mas, mano, na moral Eu tô com muito, muito medo, mano Tô com medo demais, velho E, mano, se esse vídeo sair no meu canal Porque eu ainda tô ao vivo Não fui preso, mano Não é de rir, não, velho Mas essas coisas tá foda Não é de rir, não, velho Ou, na moral, rapaziada Vocês ficam criticando demais Mas vocês não tem peito pra fazer o que eu tô fazendo aqui, não, velho Encarando o Renato Garcia Encarando o Jota, que é policial O Márcio, que é policial O Boto, que é doidão Mano, eu E eu tô encarando de frente, mano Só pra fazer conteúdo pra vocês, mano Tá ligado? Queria ver se vocês faziam isso também Vocês não tem coragem de fazer isso, não, rapaziada Eu duvido que vocês tem peito, mano Os que tá me criticando Eu duvido que tem peito Os que tá me elogiando Eu tenho certeza que tem peito Que os cara é corajoso, mano Agora os cara que tá me criticando, velho Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Tô ouvindo passos, mano Acho que o Renato tá vindo, velho Mas o Boto, olha as vozes Mano, o que que eles estão tramando contra mim, velho? O que que eles estão tramando, velho? Rapaziada, eu tô aqui dentro do container, mano Eu tô morrendo de medo, velho O que que esses caras vão fazer comigo, velho? O que que eles vão fazer comigo, velho? Mano, a minha sorte é que eles só pegaram a golpa Ó, velho Nossa, eu tô passando mal, velho Tô passando mal, velho De medo, na moral Mano, eles conseguiram trancar nós dentro do container, velho Você tá louco, mano Olha o que que eles estão falando lá fora, rapaziada Não, mano Por favor Abre só um pouquinho aqui Abre só um pouquinho Tá calor demais, por favor Eu tirei até a máscara Aqui, vocês podem ver quem eu sou, velho Deixa eu olhar aí Dá pra me enxergar? Tá muito escuro Mano, o que que você vai fazer com o meu comparsa, velho? Não, eu não tô filmando, não Não, não tô filmando nada, não Cadê a grana? Cadê? Cadê a grana? Cadê a grana? Tudo isso pra gravar um vídeo pra vocês Ô, Boto Fica de boa, mano Fica de boa, velho Te dou cem real, velho Cem real O que é cem real? Eu sou mendigo? Mil? Mil reais pra você me libertar Mil conto Vamos? Não Te dou mil conto pra você me libertar, velho Milão eu deixo vocês dar uma... Mano, eu vou falar real pra vocês Se vocês vão me libertar, mano Meu terceiro comparsa vai vir aqui Entendeu? Ele vai me liberar Vocês vai ver Ele vai me liberar, mano Então me libera logo Além de você me liberar Você vai ter dinheiro, mano Você vai ganhar dinheiro, velho Me libera logo, Boto Deixa eu ver aqui, então Eu quero ver o que, então O Renato não tá aí, velho É porque o Renato não tá aí Me libera, velho Me libera logo, mano Vou te dar grana, velho Mil reais, mil reais Tá aqui o dinheiro comigo Vou fazer um pix pra você, velho Confia Confia, pô Confia Eu te dou um pedaço do vídeo que eu gravei do carro Você posta o seu canal Mano, confia, velho Me libera, porra Me libera logo Velho Velho, não tenho medo de vocês, mano Eu tava com medo, mas não tenho mais medo Não tenho medo Mano, meu comparsa vai chegar e vai me liberar, velho Além de Deus, você libera que você não vai ganhar o dinheiro Então me liberta logo, caralho Vamos, Boto Porra, você tá sozinho, velho Vamos Antes que o Renato volte com o Jota, com o Márcio, com todo mundo Me libera, velho Me libera, velho Por favor Me libera, cara Mano, meu comparsa vai chegar e vai me liberar, mano Não tô gravando nada, não Vocês pegam minha GoPro, velho Vocês tá me chegando aqui dentro, pelo menos Vocês nem tão me chegando aqui dentro, velho Quem sou eu? Eu sou o Bruno Bruno Barreto, aí É o Bruno A voz tá diferente Mano, só de imaginar que o carro tá atrás de mim aqui do carro Do condenador Garcia Aposta, mano Vou ralar nela aqui Caramba Mano, será que eu gravo ela pra vocês, velho? Mano, o Boto vazou, o Renato vazou Não tem ninguém aqui, velho Mano, já faz Acho que umas 4 horas que eu tô aqui dentro, mano Meu comparsa até agora não chegou pra me libertar, velho Mas eu creio que ele vai chegar pra me libertar Eu vou gravar tudo pra vocês, mano Fica ligado Fica ligado Voltou, mano Ele está voltando O Renato Tá voltando O Boto A voz do Jota Caralho, o Márcio Tô fudido, tô fudido Mano, cadê meu comparsa? Meu comparsa tem que chegar, velho Mano, eu vou dar fuga nesses caras, mano Você vai ver, eu vou dar fuga nesses caras Virou guerra essa parada, mano Virou guerra, na moral Vou dar fuga, mano Mano, meu Mano, eu tenho o plano B, velho Você acha que eu não tenho o plano B? Era 3, cara Eu mais 2 Aí a gente sabia que eles podiam trancar a gente aqui dentro Então o terceiro cara ficou fora Pra quando eu estiver distraído Ele liberar nós e vazar, mano Nós é ninja, filho Ninguém pega nós assim não, filho Não vai ser preso não, mano Você acha que não vai ser preso? Não vai ser preso não Fica de boa Ele vai chegar Ele vai chegar É meu comparsa, mano Mano Abra aí, mano Abra aí Abra aí Vou abrir, mano Os cara não tá aqui não Fica de boa Vamos vazar, velho Nós é feira Vambora, vambora O relato tá aí não O bolo também não Mano Abra logo Sai daí da porta aí Que eu vou derrumbar ela Vaza, vaza, vaza Os cara não pega nós não, velho Renato tá vindo Abra logo, abri logo Beleza, beleza, beleza Eu paro de gravar aqui Beleza Vamo, 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 vamo